Joãozinho Pinta Pau Comendo açúcar Não, papai Está mentindo Não, papai Abra a boca Ha, ha, ha Joãozinho Sim, papai Comendo açúcar Não, papai Está mentindo Não, papai Abra a boca Ha, ha, ha Não, papai Galo, camiseta, sapato de um só pé Papai quer tocar pro bebê, só não sabe como vai fazer Galo, camiseta, será que vai dar pé? Papai não sabe o que dizer, mamãe vai dançar pra valer Galo, camiseta, mamãe achou o pé É pra você essa canção, vamos todos cantar o refrão Galo, camiseta, vamos dançar até Brincar até o anoitecer, essa música é pra você Brincar até o anoitecer, essa música é pra você Bebê tubarão Mamãe tubarão Mamãe tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Papai tubarão Papai tubarão Papai tubarão Vovotubarão 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 Já de rápido Naerna rádio rápido Na�� de rápido Na Reforma rádio rápido Para a casa Para a casa Para a casa Pé per hash Cat Papai tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Tubarão feliz Tubarão feliz Tubarão feliz Tubarão feliz Tubarão feliz Vem, vem, vem comigo Vem e faz o que eu digo Vem, vem, vem comigo Vem ser meu amigo Vem! Espanta, joaninha, xô, xô Vem e faz o que eu digo Espanta, joaninha, xô, xô Vem ser meu amigo Vem, vem, vem comigo Vem e faz o que eu digo Vem, vem, vem comigo Vem ser meu amigo Mita, vaquinha, mu, mu Vem e faz o que eu digo Mita, vaquinha, mu, mu Vem ser meu amigo Vem, vem, vem comigo Vem e faz o que eu digo Vem, vem, vem comigo Vem, vem, vem comigo Vem, vem, vem comigo Vem, vem, vem comigo Vem e faz o que eu digo Vem, vem, vem comigo Vem ser meu amigo Jack e Gil subiram o morro Foram buscar água Jack caiu e a coroa partiu E Gil foi derrubada E Gil foi derrubada E Gil foi derrubada Jack e Gil foram pra casa Pra consertar a coroa E o que é que foi a ideia Xelatina, mel e xeléia Xelatina, mel e xeléia Xelatina, mel e xeléia Jack e Gil subiram o morro Foram buscar água Jack caiu e a coroa partiu E Gil foi derrubada E Gil foi derrubada E Gil foi derrubada Jack e Gil foram pra casa Pra consertar a coroa E o que é que foi a ideia Xelatina, mel e xeléia Xelatina, mel e xeléia Xelatina, mel e xeléia Xelatina, mel e xeléia Meu gatinho, meu gatinho, por onde estava? Eu fui pra Londres ver a rainha Meu gatinho, meu gatinho, o que foi fazer lá? Um ratinho, eu fui incomodar Meu gatinho, meu gatinho, estava feliz Sim, eu também viajei pra Paris Meu gatinho, meu gatinho, qual foi o menu? Um prato grande, cheio de peixe cru Meu gatinho, meu gatinho, onde mais foi? Para Nova York, fui ver um show Meu gatinho, meu gatinho, gostou da vista A cidade tem as luzes mais lindas Estou sozinho no parquinho De repente, vejo dois amigos Estou sozinho no parquinho De repente, eu vejo dois amigos Bem melhor brincarmos juntos Bem melhor, brincarmos juntos Bem melhor, brincarmos juntos Bem melhor, brincarmos juntos Cinco sapos na lagoa Sapeando numa boa Comendo insetos e bichinhos Um sapo na água pulou Tanto gostou que ele ficou Então só sobraram quatro sapinhos Quatro sapos na lagoa Sapeando numa boa Comendo insetos e bichinhos Um sapo na água pulou Tanto gostou que ele ficou Então só sobraram três sapinhos Bluлу Blu Blu Dois sapos na lagoa Sapiando numa boa Comendo insetos e bichinhos Um sapo na água pulou Tanto gostou que ele ficou Então só sobrou um sapinho Um sapo na lagoa Sapiando numa boa Comendo insetos e bichinhos Ele na água pulou Tanto gostou que ele ficou Então não sobrou nenhum sapinho A ponte de Londres vai cair Vai cair, vai cair A ponte de Londres vai cair Minha senhora Construa com barro e pedra Barro e pedra Barro e pedra Construa com barro e pedra Minha senhora Barro e pedra vão ruir Vão ruir, vão ruir Barro e pedra vão ruir Minha senhora Construa com barro e pedra vão ruir 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 A ponte de Londres vai cair Vai cair, vai cair A ponte de Londres vai cair Minha senhora Zigaloo, Zigaloo Eu tenho um amiguinho que quer dançar com você É um pequeno dinossauro que se chama Zigaloo Zigaloo, Zigaloo Suba a perna e levante seu braço Mexa a cabeça e comece a pular Zigaloo, Zigaloo Um passo para frente, um passo para o lado Mexa as mãos por uma vez Uh, 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 Zigaloo Uh, 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 Zigaloo, Zigaloo Dei uma voltinha e uma requebrada Coce a cabeça como um macaco Uh, 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 Zigaloo, Zigaloo Uh, 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 zigue-lu, zigue-lu Ande como um pingo, intoque o seu nariz Dê uma piscadinha e faça a pose Uh, 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 zigue-lu, zigue-lu Uh, 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 zigue-lu, zigue-lu Suba, sombra, cê, lhesfaça a careta Emite um astronauta no espaço Uh, 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 uh Vejam os coelhinhos dormindo até tarde Vamos acordá-los com esta linda canção Estão tão parados, será que estão doentes? Acordem coelhinhos, acordem coelhinhos já 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 Vejam os coelhinhos dormindo até tarde Vamos acordá-los com esta linda canção Estão tão parados, será que estão doentes? Acordem coelhinhos, acordem coelhinhos já 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 Vejam os coelhinhos dormindo até tarde Vamos acordá-los com esta linda canção Estão tão parados, será que estão doentes? Acordem coelhinhos Acordem coelhinhos já, já, já 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 Cabeça, ombro, joelho, pé Pé, Cabeça, Ombro, Joelho, Pé, Olho, Ouvido, Boca, Nariz, Cabeça, Ombro, Joelho, Pé Cabeça, Ombro, Joelho e Pé, Joelho e Pé Cabeça, Ombro, Joelho e Pé, Joelho e Pé Olhos, Ouvidos, Boca e Nariz Cabeça, Ombro, Joelho e Pé, Joelho e Pé Cabeça, Ombro, Joelho e Pé, Joelho e Pé Cabeça, Ombro, Joelho e Pé, Joelho e Pé Olhos, Ouvidos, Boca e Nariz Cabeça, onde eu lho e paga, eu lho e paga Hickory Dickory Doc Um rato subiu no relógio Bateu uma hora Ele foi embora Hickory Dickory Doc Hickory Dickory Doc Um rato subiu no relógio Bateu duas horas Ele foi embora Hickory Dickory Doc Hickory Dickory Doc Um rato subiu no relógio Bateu três horas Ele foi embora Hickory Dickory Doc Hickory Dickory Doc Um rato subiu no relógio Bateu quatro horas Ele foi embora Hickory Dickory Doc Um rato subiu no relógio Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... Dez... Vamos cantar juntos! Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Oito... Nove... Dez... Dez... Vamos contar juntos! Vamos contar juntos! Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Seis... Oito Nove Dez Agora mais rápido! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Um, dois, amarrar o sapato, três, quatro, a porta abrir, cinco, seis, pegar os palitos, sete, oito, no chão espalhar, nove, dez, recomeçar! Onze, doze, scave, explore, treze, quatorze, olha que sorte, quinze, dezesseis, bolo pra vocês, dezessete, dezoito, mamãe esperando, dezenove, vinte, eu quero mamar! Olha o bolinho, tá quentinho, pegue a sua moedinha, é baratinho Seu filho vai adorar, mas corre para comprar, porque o bolo bem quentinho já vai acabar Olha o bolinho, tá quentinho, pegue a sua moedinha, é baratinho Seu filho vai adorar, mas corre para comprar, porque o bolo bem quentinho já vai acabar Se um violino eu ganhar, meu violino vou tocar Todo dia sem parar, todo dia sem parar, essa bela música Se um trompete eu ganhar, meu trompete vou tocar Todo dia sem parar, todo dia sem parar, essa bela música Se um trou 72 Se um tamborzinho eu ganhar, meu tamborzinho eu ganhar Se um tamborzinho eu ganhar, meu tamborzinho vou tocar Todo dia sem parar, essa bela música Todo dia vou tocar, essa bela música Se um sininho eu ganhar Meu sininho vou tocar Todo dia sem parar Essa bela música Todo dia vou tocar Essa bela música Se um tamborim eu ganhar Meu tamborim vou tocar Todo dia sem parar Essa bela música Todo dia vou tocar Essa bela música Pode ser flauta, piano, banjo Qualquer um eu vou tocando Todo dia sem parar Essa bela música Lá, 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 lá Lá, 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 lá Todo dia sem parar Essa bela música Tenho lápis coloridos Um, dois, três Quero brincar de desenho com vocês Vamos fazer coelhinhos Quatro, cinco, seis Uma casa e mais dois deles outra vez Lá, 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 Sete, oito, nove Um dia ensolarado, mas que sorte Vamos fazer passarinhos Dez por vez Como é bom desenhar junto com vocês 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 O que você vê? Eu vejo um rato Cui, cui, cui O que você vê? Eu vejo um gato Miau, miau, miau O que você vê? Vejo um cachorro Au, au, au O que você vê? Vejo um cavalo Nei, nei, nei O que você vê? Vejo uma ovelha Pe, pe, pe O que você vê? Vejo um porco Oi, 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 oi O que você vê? Vejo uma galinha Co, co, co O que você vê? Vejo um sapo Vejo um sapo Bebe, bebe, bebe Um dedinho, um dedinho, um dedinho Toi, toi, toi Dedinho para cima, dedinho para baixo Dedinho na cabeça Cabeça! Um dedinho, um dedinho, um dedinho Toi, toi, toi Dedinho para cima, dedinho para baixo Dedinho no nariz Nariz! Um dedinho, um dedinho Um dedinho, um dedinho Toi, toi, toi Dedinho para cima, dedinho para baixo Dedinho no seu queixo No queixo! Um dedinho, um dedinho Um dedinho, toi, toi, toi Dedinho para cima, dedinho para baixo Dedinho no seu braço Braço! Um dedinho, um dedinho, um dedinho Toi, toi, toi Dedinho para cima, dedinho para baixo Dedinho na sua perna Perna! Um dedinho, um dedinho Um dedinho, um dedinho Toi, toi, toi Dedinho para cima, dedinho para baixo Dedinho no seu pé Pé! Dedinho na sua perna Perna! Dedinho no seu braço Braço! Dedinho no seu queixo No queixo! Dedinho no nariz Nariz! Dedinho na cabeça Cabeça! Agora vamos dizer tchau Tchau! Reme, reme, reme O barco bem devagarinho Suave, suave, suavemente Rumo à nascente Reme, reme, reme O barco bem devagarinho Suave, suave, suavemente Rumo à nascente Reme, reme, reme O barco bem devagarinho Suave, suave, suavemente Rumo à nascente Reme, reme, reme Reme, reme Reme, reme Reme, reme Reme, reme o barco bem devagarinho Suave, suave, suavemente Rumo à nascente Rumo à nascente Rumo à nascente Faça um bolo, faça um bolo, seu padeiro Um bolo com sabor de brigadeiro Faça de pressa com a letra P E põe A no forno pra mim e pro bebê Faça um bolo, faça um bolo, seu padeiro Um bolo com sabor de brigadeiro Faça de pressa com a letra B E põe A no forno pra mim e pro bebê Faça um bolo, faça um bolo, seu padeiro Um bolo com sabor de brigadeiro Faça de pressa com a letra P E põe A no forno pra mim e pro bebê Fui dar uma voltinha Com minha cestinha Com minha cestinha Mas meu bilhetinho Caiu pelo caminho Desenhei um coração Mas caiu no chão Então veio um menino Então veio um menino E levou meu coração Fui dar uma voltinha Com minha cestinha Mas meu bilhetinho Mas meu bilhetinho Caiu pelo caminho Desenhei um coração Mas caiu no chão Então veio um menino E levou meu coração E levou meu coração E levou meu coração Gira, gira, gira Gira, 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 gira Gira, gira, gira A roda do ônibus Gira, gira, gira Pela cidade A porta do ônibus Abre e fecha Abre e fecha Abre e fecha A porta do ônibus Abre e fecha Abre e fecha Pela cidade Os limpadores Limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Os limpadores Limpam, limpam, limpam Pela cidade A buzina do ônibus Faz bip, bip, bip Bip, bip, bip Bip, bip, bip A puzina do ônibus faz pip, pip, pip Pela cidade Os passageiros do ônibus sobem e descem Sobem e descem, sobem e descem Os passageiros do ônibus sobem e descem Pela cidade O bebê no ônibus faz uá, uá, uá Uá, 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 uá O bebê no ônibus faz uá, uá, uá Pela cidade A mamãe no ônibus faz X, 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 x A mamãe no ônibus faz X, 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 pela cidade A mamãe no ônibus diz Eu te amo, eu te amo, eu te amo A mamãe no ônibus diz eu te amo Pela cidade Meu lindo bebê, durma em paz Um passarinho eu vou te dar Se o passarinho não cantar Um lindo anel eu vou comprar Mas e se o anel não servir? Uma luneta vou te dar Mas e se a luneta se partir? Uma linda cabra te fará rir Mas e se a cabra se perder? Uma charrete compro pra você E se a charrete de repente virar Um cachorrinho eu vou te dar E se ele não quiser ficar Um lindo cavalo eu vou te dar E mesmo se o cavalo fugir Você ainda será o bebê mais lindo que a Você ainda será o bebê mais lindo que a Você ainda será o bebê mais lindo que a Uma batata Oito batatas Oito batatas Nove batatas Contamos dez batatas Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez Uma batata Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois e um Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Muitas felicidades Muitos anos de vida Muitos anos de vida Um se chama Peter Outro se chama Paul Boa, boa, Peter Boa, boa, Paul Volta, volta, Peter Volta, volta, Paul Volta, volta, Paul Volta, volta, Paul Muitos anos de vida Muitos anos de vida Muitos anos de vida Muitos anos de vida Mandos anos de vida Muitos anos de vida Muitos anos de vida Din Din Tom Está dormindo, está dormindo Mano João, Mano João Hora de acordar, hora de acordar Din Din Tom, Din Din Tom Din Din Tom Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora O papai quer ir lá fora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora A mamãe quer ir lá fora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora O irmão quer ir lá fora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora A irmã quer ir lá fora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora O bebê quer ir lá fora Chuva, chuva, vai embora 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 Chuva, 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 vai embora Yankee Dudu foi pra cidade montado no seu pônei Pôs uma pena no chapéu e chamou de macarrone Yankee Dudu, vamos lá! Yankee Dudu, vem dançar os passos dessa música Que as garotas vão gostar Yankee Dudu foi pra cidade montado no seu pônei Pôs uma pena no chapéu e chamou de macarrone Yankee Dudu, vamos lá! Yankee Dudu, vem dançar os passos dessa música Que as garotas vão gostar Yankee Dudu, vamos lá! Yankee Dudu, vem dançar os passos dessa música Que as garotas vão gostar Yankee Dudu, vem dançar os passos da música 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 Pra lá, pra cá Formigas marcham de duas em duas E a formiguinha amarra o sapato E todas vão marchando Para baixo do chão E fugindo da chuva Bum, bum, bum Formigas marcham de três em três Pra lá, pra cá Formigas marcham de três em três Pra lá, pra cá Formigas marcham de três em três E a formiguinha na árvore sobe E todas vão marchando Para baixo do chão E fugindo da chuva Bum, bum, bum Formigas marcham de quatro em quatro Pra lá, pra cá Formigas marcham de quatro em quatro Pra lá, pra cá Formigas marcham de quatro em quatro E a formiguinha tranca a porta E todas vão marchando Para baixo do chão E fugindo da chuva Bum, bum, bum Vamos no pilu Vamos no pilu Vamos no pilu Pro sábado animar Mão direita para dentro Mão direita para fora Agora você mexe, mexe, mexe E dá uma voltinha Vamos no pilu 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 Pro sábado animar Mão esquerda para dentro Mão esquerda para fora Agora você mexe, mexe, mexe E dá uma voltinha Vamos no pilu 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 Pro sábado animar Pé direito para dentro Pé direito para dentro Pé direito para fora Agora você mexe, mexe, mexe E dá uma voltinha Vamos no pilu Vamos no pilu Vamos no pilu Pro sábado animar Pé esquerdo para dentro Pé esquerdo para fora Agora você mexe, mexe, mexe E dá uma voltinha Vamos Lúbilo Vamos Lúbila Vamos Lúbilo Pro sábado animar Corpo para dentro Corpo para fora Agora você mexe, mexe, mexe E dá uma voltinha Corpo para dentro 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 Corpo para dentro